do youtube beleza aqui eu até te trazendo o primeiro vídeo do canal aqui que é o primeiro hoje né que eu criei hoje e no primeiro vídeo que vocês verem trazendo eu trazer uma gameplay logo né do racing que vocês estão vendo que eu trouxe com hack porque ele não deu muito bem com esse jogo não então vou dar uma jogadinha nele pra ver como é que ele tá vamos ver aqui pegar a ultima aqui espera agora eu vou dar uma corrigidinha vamos jogar taça pegar o meu alírio e vamos correr gente se vocês quiserem instalar esse jogo ele vai tá de graça na predestória vocês instalam lá e já desculpa pela voz é que eu desculpa pelo amor do morulê porque eu tô gravando de madrugada né não tem tempo pra gravar eu tenho um vídeo e aí então é isso e aí e aí e vai e agora vai e pode vir moleque pode vir e pode vir que o carro corre mais que o teu Pode vir que o bicho que é solto Cê é louco, mano Caralho, mano Tem replay? Não Não, replay não tem, mano Eita, nóis Vai lá Vai, vai, vai Ai, caramba Fica da... Vou te virar, maluco Uhul, trouxa Pode vir Primeira pessoa, hein Ih, já quebrei meu carro, já Sai, viado Carro idiota pro futuro, mano Ui Ai, ai, ai Não, 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 não Vai, 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 vai Tô incesto Eu não posso perder Gente Eu Eu vou Talvez, né Eu vou trazer de TA4 No PC, né Porque eu botei pra instalar Agora, né E eu vou trazer Então pode vir Caralho, mano Coi, 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 coi Não dá pra correr mais, não? Caramba Filha da mãe Ai Isso aí é do... É... Me virou Não, 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 não Não, não, não Eu vou perder, gente Eu vou parar de... Chega de gracinha, vai Sai daqui Volta aqui Oh, caramba Isso não vai dar certo, velho Preciso ganhar Vai, carrinho Uhul Tosse o trouxa Ai, ai, ai Pode vir Pode vir, moleque Pode vir aqui É o bicho, moleque Aqui é o bicho Pode vir Ah, eu vou perder Eu não preciso ganhar Não, não, não Vai, 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 vai Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Ai Não, não, não Ufa Ah, passei Só mais um Fih Tô falando É, porque se eu tivesse Um hack, né Eu tava ruim Mas como eu tô com o hack aqui Tchau Tchau Você, maluco Ah, trouxa Nossa, mano Tem que não falar mais baixo Porque tá de madrugada Mano, já é 1h50 da manhã Eu ainda vou trazer muita coisa Eu sou novato ainda No YouTube Então Já vou Ter que me acostumando A falar alto, né Porque muita gente Que começa a gravar No primeiro vídeo Fala baixo Mas eu vou me acostumando Ah, tá acabando já Pera aí Que eu vou fazer um negócio Aqui Uhul Nossa Olha o carro Como é que ficou, gente Nunca mais faço isso Nossa Hã? Calma Concentuações, hein É isso que eu vi? Uhul Céu Céu Legal Bom gente, eu vou ver se eu vou postar outra corrida Porque tá muito da hora aqui Eu vou postar uma corrida aqui E quando eu entrar Eu volto Ai gente, voltei Já tá de novo aqui Nossa mano, tô ferrada Pode vir moleque Vou virar esse carro Só que não Tomei um vácuo Mas aí é que eu não vou desistir não Pode vir moleque Pode não Caraca, a roda dele tá correndo mais do que o meu Corre não Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Tem que ser alemão É por isso que a Alemanha ganha de teste Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Meu Deus, ele tá vindo Ai, 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 ai Caramba Natan, seu burro Para de ficar virando Virar grama Ai Nossa, olha o cara Olha o meu carro Caramba Olha Meu carro quebrou tudo Aí, legal Tá bom Olha isso Vamos continuar Agora eu vou esperar Carrega Eu quero ver os carros que saiu Gente, vocês não sabem o carro que tem aqui Mano Olha cada carro louco que tem aqui Gente Olha que carro louco Olha esses carros, mano Que carro lindo Olha esse carro, velho Gente Fala assim, velho Fala se é Se não é da hora Olha que carro lindo Meu Deus Como eu queria ter um carro desse Vai, fala isso, mano Que carro louco Esse joguinho é foda Eu amo ele Olha esses carros, gente Como são lindos eles, ó Pagânia Outro Pagânia Nossa, olha só esse carro Olha ele Carro lindo Olha Aqui Legal Nossa, cara É o carro feio que existe nesse jogo Muito legal Mas então, gente Sinto muito O vídeo vai ficar por aqui, ó Que pena Não é não esquecer de se inscrever Deixar seu like Se você Adorou esse vídeo Coloca ali nos favoritos Pra me ajudar Porque eu comecei agora Então eu vou trazer Muita coisa diferente Eu trezei duas corridas hoje Da hora Foi muito legal esse jogo Se você quiser baixar ele Se você quiser baixar ele Baixe na Play Store Só escrever lá Real Racing 3 Você entra lá aí, ó Você já Baixa ele E é gratuito E pra você ir aqui a ele Eu baixei o Lookpatcher Que eu baixei Muito simples Você vai lá Vai abrir o Lookpatcher Se você quiser atualizar Você atualiza Abre o Error Racing Não Você vai abrir o Lookpatcher Clica no Error Racing Aí Procura É... Olha, esqueci Mas Procura aí No YouTube O que vocês acham Que os caras ensinam Beleza? Então Muito obrigada Até o próximo vídeo, né? Talvez eu trago coisa boa, né? Foi só um Começo Normal